Música Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a nossa saudação fraternal para todos, com renovados votos de muita paz. Vamos aprender juntos o símbolo que nós sempre instituímos para os nossos milagres, é da palavra amizade. Espiritismo sem a amizade fica muito difícil de ser divulgado. Portanto, estejamos juntos, entrelaçados, através desse sentimento de amorosidade que deve permear as nossas vidas espíritas na face da Terra. Nosso primeiro momento, quando nós resolvemos escrever o livro Atendimento Fraterno, nós fomos consultar a literatura especializada e encontramos um livro extraordinário, intitulado Comunicação Humana, da autoria de José Roberto Littrecker Penteado. E consultando o livro, nós descobrimos o capítulo que nos chamou a atenção, Saber Ouvir. Aí então, nos veio a sugestão, para saber ouvir, é necessário renunciar a falar. É um ponto primordial para uma atendente fraterna. Portanto, concomitantemente, nós resolvemos buscar, como é natural, a informação espírita a respeito desse assunto tão importante, fundamentalmente levado a efeito para que seja um dos requisitos primordiais do atendente fraterno. Daí é necessário que nós prestemos atenção a esse conteúdo que nós retiramos do amigo espiritual Marco Crisco, no livro Psicografia do Nosso Divaldo, intitulado Legar o Kardeciano. Aprenda a ouvir. Escutar para socorrer é arte valiosa. Favoreça o narrador com a expressão do seu interesse. Acompanhe a exposição dela participando com emoção. Você não poderá solucionar todas as dificuldades. No entanto, poderá sempre oferecer uma palavra oportuna. Comentemos. Aprender a ouvir. Relembrando a sugestão do especialista em comunicação humana. Que devemos cumprir esta necessidade que nós aqui do Ocidente temos de falar. Nós falamos demasiadamente. É necessário que aprendamos a conter os nossos pensamentos para podermos realmente, ao invés de ser controlado por ele, nós os controlemos. É o ponto básico em qualquer atividade espiritual que nós desempenhamos no Centro Espírito. E na mensagem, existem dois pontos que nos chamam a atenção. A questão do ouvir e a questão do escutar. Ouvir sempre acontece quando nós identificamos, pelo nosso sistema auditivo, os sons das palavras que nos chegam ao nosso cérebro. É a primeira fase. Mas, para realmente escutar, nós devemos manter uma concentração necessária para que a nossa mente capte aquele pensamento que nos chega na hora da narrativa que o atendido nos faz. Como é natural, o atendimento fraterno, a luz do Espiritismo, não tem a pretensão em nenhum momento de resolver os problemas existenciais da criatura humana, que o buscam com a finalidade de receber uma orientação espírita para ele próprio tomar a iniciativa da libertação da problemática que o está afligindo. E isto é fundamental para o atendente fraterno. É necessário que tenhamos o cuidado de dedicar a nossa atenção para o que nós estamos ouvindo, retendo todo o desejo de interferir no momento em que a pessoa está fazendo uma catarse verbal. vivemos na Terra sob uma impressão muito grande que faz com que as pessoas acumulem no seu campo emocional uma série de problemas que vão gradativamente tomando um impulso de tal ordem que muitas vezes a pessoa não tem condições de administrar. Por isso mesmo, é necessário deixar que a pessoa fale. Há pouco tempo, eu atendi uma senhora, deixei ela falar 20 minutos. Quando ela acabou de falar os 20 minutos, eu disse o que deveria dizer e no fim ela veio me abraçar para me agradecer. Por quê? Porque eu deixei ela falar. Se eu fosse interferir na sua narrativa, possivelmente não tinha lhe dado a oportunidade de extravasar tudo aquilo que ela trazia no seu campo emotivo. Portanto, a solução das dificuldades que são todas de ordem existenciais, problemas do espírito encarnado deve ser levado em consideração para que nós, de alguma forma, possamos auxiliar aquele que busca. Esse setor de acolhimento que muitas vezes criamos uma falsa ideia. Ah, você tem que estudar. Como estudar? Se a pessoa não encontrar no centro espírita um local onde possa realmente ser esclarecido, orientado para libertar-se de uma série de problemas que todos nós nos temos durante a nossa reencarnação. Por isso mesmo, sempre escutemos com atenção aquilo que dá no centro narrado pelo atendido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nosso abraço de amizade e nossos votos de que todos estejamos sobre a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incomparável de nossas almas. Sempre que estivermos sobrecarregados, poderemos encontrar, na palavra de um companheiro, de um amigo, de um irmão, a expressão consoladora do verbo fraterno, amigo, sempre que estivermos ainda mais sobrecarregados, o pensamento, na oração, endereçado a nosso Senhor Jesus Cristo. O atendimento da casa espírita é uma atividade organizada para ensejar que as pessoas que chegam a ela, a nossa casa, possam encontrar pessoas dispostas a ouvir, a esclarecer, a demonstrar, na amizade, que o processo do amor se torna paciente, generoso, amigo e irmão. Então, nós teríamos que dizer que o objetivo do atendimento fraterno é exatamente remontarmos as propostas de Allan Kardec. Onde estariam essas origens? Tudo o legado de espiritismo preenche fundamentalmente todas as nossas atividades. as atividades de exposição, onde a pessoa senta, ouve, escuta, se motiva pelo aprendizado fraterno, mas há uma necessidade de conviver, de interagir com uma pessoa. Nós poderíamos dizer que o processo da reunião expositiva é um processo de psicoterapia de grupo, o processo do atendimento fraterno é o processo de psicoterapia individual. Ambos se completam para que a pessoa possa implementar a sua caminhada no conhecimento da doutrina espírita, no adestramento da sua alma para resolver os problemas que se acometem na trajetória humana. Então, nós precisamos da informação, dos conselhos, mas nós precisamos da orientação pessoal, um ouvido atento que nos escute, que nos tire as dúvidas, que nos enseja a oportunidade do desabafo. E Allan Kardec teve a oportunidade de nos ensinar na sua viagem a Lyon, Montreux e outras cidades, quando ele se dispôs a caminhar no solo francês para fazer a propaganda e a divulgação da doutrina espírita e ele vai me dizer que o benefício maior da doutrina espírita é oferecer o consolo aos que sofrem. Por isso que ela é o consolador cometido. E nesse consolo também encorajar aqueles que estão caídos ou caindo para que se levantem ou que não caiam definitivamente no solo libertando-se das suas paixões, do desespero, do suicídio, quem sabe deter algum indivíduo imprevidente no linear do crime ou de algum acontecimento mais grave que o leve a perder a sua encarnação. Então, a proposta do espiritismo é também uma proposta de atendimento individualizado, atendimento generalizado no livro, na exposição e atendimento particular nesse contato pessoa a pessoa para que o veículo da informação e do esclarecimento possa chegar de uma maneira mais vívida. que Allan Kardec teve a oportunidade de dizer que ele guarda uma imensa quantidade de cartas que representam para ele verdadeiros diplomas, verdadeiros troféus e dizia ainda que ele não mantinha preferencialismo nas pessoas que lhe procuravam que jamais o operário ficou à espera na antecâmara da sua sala porque ele estivesse dando preferência a pessoas mais importantes do ponto de vista social. Ele fora aquele coração amigo embora o aspecto grave dos seus retratos era um coração fraterno amigo profundamente consolador e ele deixou essas recomendações para nós que é o fundamento básico do atendimento fraterno. Nós poderíamos evocar ainda a nossa benfeitura Joana de Angeles quando ela diz que é preciso receber bem a casa espírita deve ter ou podendo ter organizar uma comissão de recepção embora o interesse de receber as pessoas seja de cada um de nós ao constatar a presença de uma pessoa amiga nova na casa espírita espontaneamente distender o coração fraterno para acolher a pessoa perguntar a que veio se já conhece a doutrina fazer-se amigo e irmão porque é isso que vai dar a credencial do amor efetivamente a nossa casa mas podendo sair dessa espontaneidade uma comissão de recepção que ainda não é o atendimento fraterno mais adiante no intravuros da casa aquele espaço de amizade para acolher as pessoas e aí nesse contato de receber bem com humanidade com amizade que é a primeira colheita do atendimento fraterno todas as pessoas têm a necessidade de encontrar um amigo um amigo novo alguém que esteja vamos dizer assim no universo mais amplo do seu coração para lhe dar uma acolhida caminhar com ele estar ao seu lado com simpatia ou com empatia para estimulá-lo na caminhada na vivência e na superação dos seus problemas e aí é o momento da gente orientar quanto aos recursos da casa apresentar a nossa casa o que é o espiritismo o que é que a gente faz de que forma ela pode nos auxiliar a erguer erguer as dificuldades enfrentar a problemática da nossa vida e propor como está escrito aí perspectivas novas para os problemas humanos que vai ensejar o processo da nossa libertação espiritual mas o atendimento fraterno só pode ser executado na casa espírita não atendimento fraterno é uma atitude de espontaneidade para conversar erguendo uma bandeira de amizade levantando uma proposta de afetividade legítima para as pessoas nós podemos fazer atendimento fraterno em qualquer lugar e devemos fazê-lo no lar no centro espírita no transporte coletivo em qualquer espaço se nós nos habituarmos a oferecer a nossa amizade interesse interessadamente criar o hábito de fazer amigos de fazer irmãos nós teremos o ensejo de aplicar o atendimento fraterno em qualquer lugar em que nós possamos estar quando nos problemas de personalidade a nossa personalidade é o conjunto das nossas características intelectuais do sentimento volitivo da nossa vontade ela se expressa por essa tendência de busca de liberdade de autonomia de identificação conosco mesmo essa personalidade ao longo da nossa vida muitas vezes ela entra no processo de acomodação com os estresses da nossa caminhada evolutiva e ela está dinamicamente sendo construída a cada momento muitas vezes a personalidade não suporta as tensões da vida e ela tem que buscar um amigo um irmão uma pessoa que vai funcionar como um elemento moderador de compensação para ajudar a se estruturar todos precisamos de amizades e todos precisamos de alargar cada vez mais a nossa amizade então os problemas de personalidade muitas vezes nos remetem a uma neurose a uma ansiedade excessiva alguma dificuldade emocional que nós não podemos suportar vai a casa espírita o atendimento fraterno encontra um coração amigo para conversar fraternalmente também nós estamos cercados de provações nós vivemos num planeta de expiações e provas e essas provações às vezes se tornam dolorosamente difíceis de serem suportadas e nessas provações nós puderemos encontrar amigos que possam nos ajudar a superá-las é um processo obsessivo é alguém que a gente gostaria de ajudar mas nós não estamos sabendo como ajudar quantas e quantas situações demandam o processo da amizade às vezes às vezes a nossa própria angústia limita a nossa capacidade de raciocínio nós quando estamos num túnel muito escuro nós temos dificuldade de encontrar a luz e às vezes essa luz é um irmão essa luz é um companheiro essa luz é um amigo às vezes um amigo novo quando nós não podemos levar ao amigo de velhos tempos da nossa caminhada evolutiva os nossos problemas então dos sofrimentos profissionais também o atendimento fraterno se torna uma ferramenta muito importante na nossa vida é importante o centro escrita deve nos tempos modernos estabelecer o atendimento fraterno convocar os amigos mais experientes da casa espírita não é uma tarefa para ser executada com iniciantes mas os amigos mais experientes para se constituir uma equipe de vanguarda para o trabalho de orientar as pessoas que chegam e isso dá um diferencial de qualidade no nosso trabalho paz para todos sintam-se todos abraçados para que esse abraço expanda um pouco o frio que envolve essa terra mas o atendimento fraterno é uma possibilidade real dentro da casa espírita e podemos nós todos nós utilizando a nossa amizade ao chegar ao chegar alguém na nossa casa que está vindo pela primeira vez um cumprimento um cumprimento um sorriso a atenção fará com que aquela pessoa se renove e sinta que ali é o local exato onde ela deveria estar e que está chegando agora então nós na nossa fala que o João já se adentrou que é o âmbito de ação é para mostrar que todos nós somos modelos desde que tenhamos entorjetado em nós as lições do Evangelho segundo o Espiritismo que agora no dia 29 de abril está completando 150 anos e qual é o presente que nós os Espíritos deveríamos dar nessa efeméride é estudarmos profundamente tudo aquilo que ali está contido no Evangelho segundo o Espiritismo mas não colocarmos ele no nosso internet colocarmos ele na nossa ação que esse é o presente que nós poderíamos oferecer nesta efeméride de 150 anos então tendo o Evangelho dentro de nós nós somos realmente aqueles que puderemos nos tornar a pessoa capaz de abraçar o irmão que chora e que está passando por dificuldades para dizer a ele que ele não está só e que aquele sofrimento amanhã ele vai se dar conta de que foi necessário aquele sofrimento para a sua libertação que todos nós quando estamos sofrendo quando estamos passando por uma provação a gente sente as dificuldades naturais e a nossa visão fica fixada naquele naquela problemática e nos dá uma abertura para os lados para ver que tem saída do lado e do outro para libertar daquele sofrimento e aí é que chega a nós aqueles que já tem uma visão mais alongada da vida e que poderemos dar para cada um de nós a possibilidade de estarmos com o outro dando as mãos para sorger para levantar para fazer com que eles possam exatamente sentir que não estão sozinhos e que nós estamos caminhando com ele não poderemos resolver a situação e a problemática dele mas poderemos dar a ele o caminho que ele não está enxergando para poder delirir o seu sofrimento a sua dor e a sua dúvida então quando nos problemas da personalidade nos conflitos quando a timidez e o medo e nessa época de dificuldade de tantas dores de tantas violências o medo está se alastrando na criatura humana por isso é necessário que saibamos que apesar da violência que está agraçando a nós a cada um de nós só vai acontecer aquilo que está na nossa programação então não devemos ficar presos a esse medo a essa dificuldade mas devemos estar caminhando com muita tranquilidade porque sabemos que somos filhos de Deus e que Jesus que é o nosso mestre não nos deixa desamparados essa é a consciência do espírito nos sofrimentos provacionais nada pior do que a perda de antes querido quanto a dor traz e principalmente quando é uma perda por violência que não estava na programação quando é uma perda por doença que já se vem prolongando a gente vai nos habituando mas uma perda por violência é difícil outra coisa que é muito grave é quando nós nos sentimos incapazes de resolver a nossa própria problemática e a gente tem que recorrer isso é de uma grande dificuldade mas também esse aí é o ponto que atinge a cada um de nós as doenças graves porque nada pior do que se tem a notícia olha o senhor está com o câncer não é? e que a gente sabe fica logo assim câncer é morte e aí vem a dificuldade causada pela notícia mas também nós poderemos ver que nesse momento as obsessões graças estão em nós em cada um de nós não está o lar do vizinho o problemático é quando nós estamos sentindo que estamos sendo auxiliados e não estamos tendo força para sair da obsessão e para nós é quando a obsessão é apenas momentânea que chega um instante mas logo nós pela luz que temos da doutrina espírita é só mudar o pensamento cortando a ligação mas aqueles que não tem conhecimento da doutrina espírita e que sabem que a coisa não tem para onde recorrer não tem para onde caminhar a obsessão meus irmãos é uma das problemas graves atualmente na nossa sociedade e a partir daí todos nós que aqui já estamos devemos dar graças a Deus que fomos beneficiados pela doutrina espírita quando o centro espírita tramita a eleição através da sua diretoria resolveu abrir um espaço no seu departamento doutrinário para fundar o atendimento fraterno foi escolhido uma pessoa para coordenar esse trabalho e dia de ato houve um convite público para os que estavam interessados em participar desta tarefa nova no centro espírita nos reunimos e a pessoa que coordenava o trabalho fez uma proposta de muito bom senso pediu aos 40 inscritos que colocassem no papel quais os requisitos necessários para uma pessoa desempenhar a função de atendente para a terra e aí nos dispusemos os 40 a escrever tudo o que nos vinha à cabeça depois ela mandou que cada um lesse o produto daquilo que estava no papel escrito e chegamos à conclusão de que nenhum dos 40 tinha condições de ser atendente para a terra depois nós resolvemos continuar apesar disso e no final somente 10% das pessoas ou 20% estavam realmente predispostas a se apresentarem como atendente fraterno para o desempenho dessa função que é de um efeito gratificador por todo aquele que vai espontaneamente ajudar os que ali aparecem espontaneamente para esse momento de convivência em um aspecto mais privativo e individualizado portanto ainda foi uma forma de nós recorrermos porque também éramos leitos aos especialistas em matéria de comunicação humana e chegamos à conclusão depois de algum tempo que no livro que nós deliberamos escrever nós incluíssemos esses três momentos muito importantes para o atendente fraterno o primeiro deles seria qualidades humanas que aí está à disposição para que nós reflitamos a respeito desta temática que é de grande importância para o atendente fraterno portanto essas qualidades humanas que nós aí relacionamos em torno da questão começa com uma moral sadia é um requisito indispensável nilo muito oportunamente nos falou de um evangelho segundo o espiritismo que está no aniversário dos seus 150 anos então o atendente fraterno além de conhecer filosoficamente os postulados espírita deve estar querendo praticar de uma forma efetiva tudo aquilo que Kardec colocou nessa obra tendo a oportunidade de retirar todas as máximas morais que ali se encontram nos quatro evangelhos de Mateus Marcos Lucas e João e interpretá-lo à luz do espiritismo a fim de que aqueles que absorveram esses ensinamentos possam praticá-los de uma forma efetiva portanto a moral sadia é um processo que todo espírita está embasado para conquistar gradualmente esses valores espirituais que são de fundamental importância para a nossa evolução no nosso processo reencarnatório portanto um atendente fraterno deve ser uma pessoa que intencionalmente está buscando colocar na pauta da sua existência do dia a dia tudo aquilo que os postulados e os ensinos espíritas à luz da interpretação da terceira revelação possa lhe oferecer para ele se lapidando gradualmente porque existe uma ideia muito falsa as pessoas acham que a palavra espírita significa perfectibilidade então quando o espírita começa em uma circunstância qualquer a se equivocar a manter o deslize de qualquer ordem as pessoas logo apontam está ali não diz que é espírita o que está fazendo isso ou aquilo ou aquilo ou outro é uma ideia falsa o espírita não é melhor nem pior do que as outras pessoas agora é um privilegiado porque tem à sua disposição uma doutrina admirável que lhe dá todas as coordenadas para que ele adquira esse segundo requisito que é a autoestima que hoje está sendo direcionada para a correção de circunstâncias pura e simplesmente física se faz muito com o certo do nariz com o certo disso de outra parte do corpo o espiritismo diz que não que a autoestima deve ser direcionada para as características psicológicas da criatura humana portanto a luz do espiritismo autoestima é um sentimento de valor pessoal de competência de autoestima de autoconfiança sem o qual o indivíduo não pode desempenhar nenhuma tarefa dentro do centro espírita é portanto um requisito conquistável é natural aliás o espiritismo nunca nos impõe absolutamente nada ele apenas nos apresenta o que é necessário a fim de que espontaneamente nós tenhamos a iniciativa de colocar em funcionamento na nossa conduta mental e na nossa conduta moral portanto o saber ajudar-se é de fundamental importância e nós vamos aprender na experiência do dia a dia no atendimento fraterno o que é necessário para que nós possamos ajudar porque se nós não soubermos nos ajudar como poderíamos ajudar o nosso próximo é outro degrau que o atendente fraterno conquiste aliás em todas as funções espirituais tudo é conquistado por aquele que a desempenha não é nada dado graciosamente como se criou essa ideia falsa de que Deus dá a graça a pessoa Deus coloca tudo que nós temos em germe somos nós que espontaneamente vamos levando a efeito o desenvolvimento dos nossos talentos e isso é uma questão de ordem puramente pessoal como também é o hábito do estudo aqui para nós nós espíritas sem censura sem crítica estudamos muito pouco nós não sentimos esse entusiasmo pelo estudo como deveria ser e por isso mesmo nós ficamos em uma situação desfavorável no desempenho da nossa função eu sou supervisor de três grupos de trabalho no atendimento fratérico e eu dispenso um tempo para a minha equipe a fim de que eu chame atenção porque eu reparo que as pessoas estão nas funções quase que automaticamente não tem o cuidado de ler as obras perceba a obra que nós escrevemos eu digo leio pelo menos um pouquinho para relembrar e nós muitas vezes esquecemos dessa leitura para atualizar a nossa memória e cometemos como é natural erros crassos na nossa maneira de trabalhar na tarefa que nós desempenhamos hábito do estudo leva imediatamente ao hábito da oração orar é abrir a boca da alma não é um manipular de palavras que nós infelizmente nos habituamos a fazer oração sem a emoção ela não atinge os seus objetivos e orando sem meditar como podemos realmente perceber a resposta divina há um grande número de pessoas que reclamam mas eu oro tanto e Deus parece que não me dá a mínima importância e nós perguntamos você medita? não e é preciso? é preciso então é esse trabalho de estudo de oração que nos leva ao equilíbrio emocional a saúde física a saúde mental a saúde espiritual e como é natural todo elemento que trabalha dentro do espiritismo deve sempre expandir a sua capacidade de conquistar um repertório de conhecimento não podemos ficar adestritos totalmente às obras básicas às obras mediúnicas do espiritismo devemos encontrar esta motivação para com o substrato daquilo que nós recebemos entender as outras áreas da literatura acadêmica inclusive porque o atendente fraterno é um psicólogo espírita e muitos psicólogos da linha acadêmica estão reclamando que a gente quer entrar no âmbito das suas tarefas o que não é verdade é muito diferente de ser um psicólogo realmente acadêmico e um psicólogo espírita portanto essas seis qualificações do atendente fraterno é fundamental para o seu perfil a fim de desempenhar a altura a tarefa que ele espontaneamente abraçou é um seta levanta mas isso é bom que vocês não se cansem a fala muda o estilo a forma de dizer habilidades psicológicas José falou que o atendimento fraterno é um psicólogo espírita é uma atividade de punho religioso então todas as religiões o contato humano para a troca de experiências para que uma pessoa mais experiente ajude aquele que é menos experiente está no maior cargo de dificuldade é uma coisa natural então não pode haver queixa dos conselhos profissionais com relação ao atendimento fraterno porque não há queixa com relação ao confessionário católico as outras tarefas de orientação que embora falando da questão do confessionário a gente já vai colocando uma recomendação para o atendimento fraterno nós não devemos estimular as queixas não podemos transformar o atendimento fraterno numa tarefa de confessionário às vezes as pessoas querem expor a sua intimidade em demasia e aí já o atendimento o atendente fraterno deve ter a habilidade de dizer não é necessário detalhar tanto fale-me em linhas gerais das suas dificuldades porque muitas vezes a pessoa há-nos cancara a alma mas ela vai conviver ali na casa espírita com o outro depois ela fica com vergonha de ter aberto demais a sua problemática então o atendimento fraterno vai limitar não deve estimular as queixas nem uma exposição escancarada das suas dificuldades então é uma tarefa religiosa é uma tarefa de cunho orientador aí estão superar fatores que dificultam o saber ouvir todos esses fatores indiferença impaciência preconceito preocupação ansiedade são fatores que limitam e inviabilizam o atendimento fraterno se a pessoa é isso habitualmente não poderia nem ser escolhido não poderia nem ser selecionado mas as vezes a gente mergulha nesse quadro pelas problemáticas da nossa vida quantas vezes a gente é paciente perde a paciente porque está ansioso porque está preocupado se nós estivermos numa situação inviabilizadora é hora da gente deixar a tarefa ou pedir uma licença e passar a ser um cliente uma pessoa que vai precisar de atendimento fraterno nós temos que ter essa dimensão por isso que José falou saber ajudar-se o que é saber ajudar-se replicando um pouco reforçando a fala dele é a pessoa não é a pessoa que não tenha problemas porque quem não tem problemas é o esquizofrênico ele é problema para os outros ele não tem problema nenhum o problema dele é dos outros porque a sua mente entrou no processo de alienação então a pessoa normal tem problemas mas ele sabe se ajudar-se sabe encontrar o recurso para alinhar-se novamente numa linha de equilíbrio e poder efetivamente socialmente viver ajustadamente então todas essas coisas a impaciência é terrível no atendimento fraterno às vezes a pessoa que chega é repetitiva gasta o tempo e o atendente fraterno precisa ter algumas técnicas para destravar a pessoa que está repetindo a mesma coisa então às vezes eu chego assim aí eu tenho um monte de problemas aí a gente já diz assim fale-nos do que é essencial daquilo que está lhe preocupando em demasia deixemos o tempo para que os outros sejam solucionados é uma forma agradável de trazer a pessoa para o foco daquilo que é preponderante na sua atividade ou então ela está muito repetitiva e a gente que tem paciência mas que sabe que ela não pode ficar fixada naquela repetição a gente diz assim isso aí eu já entendi avance um pouco mais diga mais um pouco detalhe mais a questão de uma outra forma então tem técnicas do atendimento fraterno para pacientemente a gente escutar o outro mas a gente entra na empatia na simpatia na compaixão que são três aspectos fundamentais a simpatia não está escrita aí Sueli Caldas que é uma especialista no ramo do atendimento fraterno ela nos ensina que simpatia é estar com o outro a gente se faz simpáticos a gente se faz amigos a gente pretende caminhar com a outra pessoa e isso representa uma proposta muito boa boa para a outra pessoa que vai depositar em nós a confiança de expor as suas dificuldades quem chega no atendimento fraterno ela quer encontrar ali um amigo uma pessoa que caminhe com ela é muito importante e aí nós estamos no âmbito da simpatia é uma emanação psíquica que aproxima as almas e estabelece uma comunicação mas isso ele empatia é um sentimento mais profundo é nos sentirmos no outro dentro do outro mergulhar mais profundamente nos seus problemas é expor demais expor o nosso amor apresentar a nossa amorosidade de uma forma mais profunda é sentir compaixão não é sentir dó é sentir a paixão de ser irmão do outro de estar com o outro naquela dificuldade e então os esquemas da compaixão nos foram ensinados por Divaldo quando nós preparamos nós eu digo centro espírita caminho da redenção uma equipe nova de trabalhadores do atendimento para a nossa terra nós pedimos a Divaldo para nos trazer uma acolhida para esses irmãos que iam irmãs que iam começar uma tarefa nova e fizemos com o que uma aula inaugural e então Joana de Anjos passou para ele esse esquema da compaixão dizendo que o atendimento fraterno ele se resolve em três propostas é simpatia compaixão e libertação a gente atende com simpatia mergulha no processo da compaixão para que a pessoa possa com essa proposta com essa doação nossa libertar-se sair dos seus problemas ou encontrar uma forma solucionadora ou atenuadora das suas dificuldades ela mesmo é que vai resolver os seus problemas o atendimento fraterno não vai resolver problema de ninguém e esse é um problema do centro espírita porque as pessoas chegam como se ali fosse um depósito de problemas eu vim aqui porque eu estou com essa dificuldade eu quero sair disso eu estou vendo espíritos os espíritos estão me perturbando eu quero deixar os espíritos com vocês eu quero deixar minhas dores com vocês isso não é possível e a gente tem que ensinar as pessoas que elas mesmas são as solucionadoras solucionadoras dos seus problemas então a gente atende com amizade demonstra compaixão e enseja viabiliza a libertação do outro e aí Joana vai nos ensinar que a compaixão por sua vez abrindo uma chave ela tem três propostas a fraternidade que é é essa esse anseio de sermos irmãos do outro nós somos irmãos do outro aquele é um companheiro que tem problemas mas é no fundo ele é uma realidade divina ele é uma criatura de Deus que nos merece um pouco da nossa amizade ou muito da nossa amizade alguma forma de ajudar trabalhar com bondade com ele com bondade é fazer alguma coisa é ter paciência com o companheiro é demonstrar a bondade do nosso coração para que ele se renove e com essas duas propostas ser irmão bom amigo esclarecê-lo construir com ele uma proposta libertadora essa é a técnica do atendimento fraterno que vai realmente facilitar que as pessoas encontrem a motivação de viver a autoestima para solucionar suas próprias dificuldades e vencer os problemas desse mundo de expiação e de provas em que todos nós estamos mergulhados e que estamos transformando ele com nosso esforço no mundo de regeneração fechando agora o perfil do atendente nós vamos ver os requisitos doutrinários que ele necessita então necessariamente ele tem que conhecer a doutrina espírita ele não pode ser uma pessoa que não conheça a doutrina espírita e ser um atendente da terra e conhecer a doutrina requer estudo e o estudo passa por a compreensão de que nós devemos nos envolver para poder aprender o que nos ensina a doutrina espírita mas também passa pela familiaridade com o evangelho de Jesus olha o evangelho de volta nesses 150 anos que estamos fazendo de nós com o evangelho estamos estudando e se já estudamos estamos colocando em prática o nosso dia a dia é uma questão fundamental devemos sair daqui com a consciência de que colocar o evangelho de Jesus na nossa intimidade para que de lá possa sair nas nossas ações do dia a dia tem uma importância e uma significação muito grande é necessário que saímos daqui com essa compreensão hoje que nos 150 anos do evangelho segundo o espiritismo nós iremos presenteá-lo com o nosso estudo com a nossa compreensão mas também com a aplicação dos seus ensinamentos da influenciação dos espíritos chega lá um cliente um paciente ele chega lá incorpora se o atendente não tem conhecimento de meditamento quando ele vai atender? vai ter que chamar outro não? para poder fazer o atendimento correto mas se ele tem o conhecimento se ele participa da reunião metrônica ele sabe como agir ali sem se preocupar ali no atendimento para a tênis não é local para se atender aos espíritos nós estamos atendendo ao encarnado então pede a pessoa para reagir que ali não é lugar de comunicação aplica-lhe o passo expressivo para poder fazer o desligamento do espírito então o atendente tem necessariamente que ser o participante de reunião metrônica possuir noções de psicologia não necessariamente ele ser um psicólogo mas saber como se posicionar nas atitudes de personalidade da criatura humana para poder orientar com segurança para poder dizer a ele aquilo que é necessário para que ele possa resolver-se a sair daquela problemática em que ele se encontra e nada melhor do que possuir essas noções psicológicas do que ter amorosidade no coração para doar que as vibrações amorosas não tenha dúvida é um fator é um potencial muito grande para atingir a problemática daqueles que nos procuram porque quando o amor sai de nós atinge e chega e todos nós sabemos que não tem óleo não tem nada que possa resistir a uma vibração de amor com muita eficiência e pudermos nós de alguma forma entrenando isso na nossa vida familiar na nossa vida de trabalho no público em geral colocando sempre no nosso pensamento que é aí que começa tudo na nossa vida é pelo pensamento a partir de agora eu vou me doar para poder doar amor a todos aqueles e vai começando a pensar e o pensamento vai se tornando ativo e daí a pouco a gente está fazendo isso dentro da normalidade sem precisar nos preocupar mas temos que colocar primeiramente no nosso pensamento essa ação que nós iremos a partir de agora fazer com mais força com mais vontade e saber ficar fácil o atendente fraterno não pode de maneira nenhuma não saber ficar fácil não há dificuldade como é que vai ficar se a pessoa chega lá com as suas de vastas resistências a gente tem que chegar lá e aplicar o passo se chegar no governo corporal a gente tem que saber aplicar o passo então meus irmãos esse requisito é uma questão de conquista não precisa que a gente já tenha tudo isso aqui mas é que tenhamos a vontade de que vamos conquistar todos esses esses itenzinhos com o tempo e fazer isso com perseverança porque a maioria de nós as vezes a gente assiste a uma palestra do Livaldo e ai a gente sai de lá assim dizendo a partir de hoje a minha vida vai lutar chego em casa dormo no outro dia a nossa vontade já não é tão grande já esquecemos o parque quando chega uma semana depois a gente nem se lembra mais então a vontade e a perseverança tem que ser ativa a gente tem que dizer eu vou a partir de agora me enquadrar nesse perfil porque isso vai dar para nós a possibilidade de amanhã estarmos com a nossa felicidade em alta que se estivermos com a nossa felicidade em alta mesmo que estejamos passando por problemáticas diversas de saúde ou de existencial nós estaremos sempre bem porque sabemos que aquela possibilidade é passageiro e que amanhã fomos criados para sermos felizes na gente fomos criados para sermos queremos ou não se nós não fizermos muita força amanhã a lei cobra a gente quando a gente vem para aqui com diversas meditações para poder acordar a consciência e a partir daí seguir na direção do bem e da felicidade portanto agora nós intervalos vamos entrar a partir desse momento na técnica que nós introduzimos no livro que escrevemos atendimento fraterno e onde nós fomos buscar justamente orientação para fazê-lo adaptando o conhecimento da literatura clássica na área de construindo uma relação de ajuda para compatibilizar as fases do atendimento fraterno que é colocada em prática no nosso centro espírita o atendente deve ser uma pessoa que tem o hábito de se disponibilizar é uma pessoa que gosta de se colocar à disposição para ajudar e o primeiro passo dele nós já tivemos a oportunidade de ouvir conforme nos ensinou a benfeitura espiritual é receber bem o que seria receber bem é ter um local onde se forme um ambiente compatível com aquele momento de convivência com a pessoa que traz o problema a postura do atendimento fraterno é uma postura que nós vamos repetir de urbanidade de amizade para que a pessoa se sinta à vontade a fim de narrar a sua problemática depois de antemão fazer aquilo que é um bom costume a apresentação eu sou José gostaria de me colocar à sua disposição na nossa casa nós temos um formulário onde vem o nome escrito da pessoa que vai ser atendida e se foi pela primeira ou pela segunda vez por que esse detalhe para orientar o atendente às vezes as pessoas vão inúmeras vezes de volta ao atendimento fraterno é preciso que o atendente saiba se for a segunda vez questionar a pessoa por que você está voltando aqui o que foi que o nosso companheiro de função lhe orientou da vez primeira para poder ele ter conhecimento do que está acontecendo com a pessoa depois deve ser uma criatura observadora deve olhar para a outra e discretamente identificar as suas reações o seu sentimento às vezes tem pessoas que vão com problemáticas conjugais e começam a falar mal do outro não devemos permitir de maneira nenhuma não há necessidade e nós falamos delicadamente de você entrar nesses detalhes depois há momentos de desarmonia emocional que as pessoas começam a chorar o que é que o atendente deve fazer pode chorar chorar faz bem porque lava a nossa alma eu estou aqui me disponibilizando a esperar até o momento que você realmente se sinta gradualmente em condições de narrar o seu problema porque leve-se em consideração um detalhe muito importante um atendimento fraterno bem estruturado no centro espírita tem uma equipe espiritual que dá assistência inspirativa ao atendente fraterno no caso em pauta na nossa casa Divaldo teve a oportunidade de dizer naquele momento que João já descreveu que Joana tinha conseguido através de Eurípides Barçanou um grande número de médiums que não foram capazes de se conduzir à altura na sua vida reencarnatória e que estava à disposição da equipe do atendimento fraterno para auxiliar não fiquemos com aquela falsa ideia de que nós estamos sendo inspirados por altas personalidades do mundo espiritual estamos sendo auxiliados por espíritos também que estão em processo de recuperação pelos seus momentos difíceis pelos seus escorregos durante a sua vida física e isso é importante que o atendimento fraterno tenha uma equipe espiritual muitas vezes nós notamos que esta emoção que toma conta da pessoa já é o mundo espiritual transmitindo as energias fluídicas para que a pessoa se pacifique se tranquilize a fim de narrar o seu problema com segurança objetivamente escutar nós já vimos naquele primeiro momento essa questão da escuta a atenção que o atendente deve dedicar a ouvir a narrativa por isso o saber ouvir é de importância fundamental já vamos repetir para saber ouvir é necessário renunciar a falar porque muitas vezes a gente não está falando verbalmente mas mentalmente estamos falando ah você está assim a culpa é sua ah isso está acontecendo por causa de uma circunstância que você é ocupado então tudo isso deve ser como é natural evitado daí deve ser uma pessoa devidamente instruída para esse momento de conversação de escuta saber selecionar um ponto fundamental da problemática da pessoa é muito bom por exemplo que se utilizasse pessoas que tem o hábito da doutrinação nas reuniões mediúnicas para que ele fizesse parte desse papel de atendente fraterno porque seria bom para ele e seria bom também para o trabalho que ali está se colocando em pauta não fazer julgamentos precipitados às vezes a gente não faz verbalmente mas faz mentalmente a pessoa começa a narrar a sua problemática e mentalmente nós começamos a fazer julgamento por isso o conhecimento do evangelho é muito importante não julgueis para não serem julgados Jesus já nos ensinava isso há mais de dois mil anos infelizmente ainda nós não assimilamos essa conduta na nossa vida aqui na terra somos muito fiscalizadores do comportamento das outras pessoas daí a benfeitura colocar na pauta do seu trabalho na série psicológica a questão do autoconhecimento para nós nos descobrimos reparem como é importante a afirmativa que nós fizemos o atendente fraterno é um psicólogo espírita que não está estudando psicologia lá na academia na universidade mas está estudando porque a benfeitura espiritual que é a nossa terapeuta por excelência teve a iniciativa de colocar nas nossas mãos essa série que o atendente fraterno deve individualmente examinar com muito carinho para colocar dentro do contexto do seu atendimento quando ele for exercer o desempenho da sua função não interromper isso é fundamental às vezes nós ficamos numa atitude de impaciência por isso o João já se referiu as habilidades psicológicas que deve ser uma característica do atendente para a terra e a gente não se contava ah eu já sei o que você vai dizer vivia de regra a gente se equivoca não é aquilo que nós pensávamos e que estávamos naquele momento interrompendo portanto não antecipar nunca a conclusão da narrativa daquele que ali está contando de uma forma bem superficial superficial não deixemos que as pessoas revelem a sua privatividade pessoal de maneira nenhuma às vezes as pessoas bem começam a conversar de uma forma excessiva de fatos de ordem privativa e quando encontra o atendente depois lá no salão doutrinário fica aqui envergonhado e se esconde não deixemos interrompamos delicadamente não precisa você entrar nesses detalhes nós já estamos entendendo o seu problema fundamental desta forma o atendente disponibilizando o atendente envolve-se nesse clima de urbanidade e de amizade então são quatro etapas do processo do Dr. Regina Fraterno os técnicos do assunto dizem que se uma fase for bem elaborada a segunda ficaria facilitada então aí o atendente disponibilizou-se foi fraterno foi amigo foi de um certo modo uma pessoa que doou-se o que é que acontece o atendido envolve-se o atendimento é como se ele fosse conquistado o atendente conquistou o atendido ele se envolveu se ele se envolveu ele abre-se e as etapas seguintes prosseguem a outra etapa é o responder no responder o objetivo é que o atendente compreenda bem o outro sinta-o profundamente e para que o atendido analise-se explore-se entre na percepção clara da sua problemática porque as vezes ele fica bloqueado ele fica obnubilado a sua consciência e o seu raciocínio não lhe dá margem a compreender a examinar profundamente o seu próprio problema então na segunda fase que é o responder o atendente vai compreender o outro com essas etapas essas subdivisões que vocês estão analisando compreender o conteúdo da fala identificando o problema principal do outro isso é muito importante identificar também o seu sentimento quando identifica o problema principal ele pode até confirmar com o outro você está querendo lhe dizer que você viveu uma experiência muito dolorosa uma experiência que lhe trouxe um grande conflito identificar o seu sentimento se ele está alegre é muito difícil as vezes acontece no atendimento fraterno uma pessoa vir partilhar a sua alegria no nosso livro nós falamos de um problema desse em que a pessoa vem agradecer no atendimento fraterno a experiência exitosa e a alegria dele ter colocado em prática o que lhe foi delineado no atendimento fraterno mas ele pode estar triste ele pode estar no processo de raiva de medo ou de confusão esses são os sentimentos básicos da criatura humana a tristeza a raiva o medo ou a confusão da sua atividade mental e o atendente fraterno examinando essas dificuldades ele pode até confirmar com o outro olha essa tristeza é um processo parcial provisório momentâneo da sua experiência quando a gente está no mundo da tristeza a gente acha que nunca mais a gente vai experimentar alegria mas você já viveu alguma alegria na sua vida já livre-se da sua alegria por exemplo se é um processo vamos dizer de experiência conjugal afetiva a gente deve sempre dizer assim nem sempre foi assim você viveu momentos de alegria no seu relacionamento não viveu? procure lembrar desses momentos de alegria para tirar o momento de tristeza do outro porque ele tende anular o seu passado bom alguma coisa positiva isso é muito importante para a gente tirar o outro daquele momento de tristeza se for um momento de raiva a gente dizer olha a raiva normalmente bloqueia a nossa mente é uma explosão agora não há mais momento para você ter raiva por exemplo você não está com raiva agora não está com raiva de mim e a pessoa percebe que a raiva é apenas uma evocação de uma vivência que não está presente naquele momento trazer a pessoa ao momento presente que é um momento de esperança que é um momento de felicidade então trabalhar os sentimentos o sentimento do medo às vezes o medo ainda está presente a pessoa está com medo mas levá-la a uma posição sentimental melhorada confusão é muito próprio no atendimento fraterno as pessoas estarem confusas organizem as suas ideias o seu comento cria um momento de esperança na sua vida e então a gente vai trabalhando também a fala a experiência do outro e trabalhando os sentimentos no sentido de modificá-los e vem a terceira a terceira parte dessa segunda fase nós estamos na segunda fase as perguntas do outro todo mundo tem perguntas eu queria saber eu queria saber qual é a resposta da doutrina espírita o que é que você tem a dizer sobre o meu problema então nós vamos responder aquilo que a pessoa está nos perguntando à luz da doutrina espírita não é legítimo que o atendimento o atendente fraterno dê respostas que não façam parte do conteúdo da doutrina espírita não é momento para a gente dar opiniões pessoais a doutrina espírita mostra-nos isso 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 a doutrina espírita tem uma forma de ver a vida dessa e dessa e dessa maneira porque a pessoa foi ali receber o conteúdo da doutrina espírita o prestígio não é nosso o prestígio é da doutrina espírita por isso que o atendente fraterno tem que ter um bom embasamento doutrinário para fazer uma colocação profundamente doutrinária a pessoa perder o ente querido dizer que a vida continua que esse ente querido está no mundo espiritual que você vai reencontrá-lo mais adiante que você do desdobramento do sono poderá ter oportunidade de ver o seu ente querido de saber notícias dela dizer que aquela experiência de amargura pode ser profundamente desagregadora que vai dificultar esse relacionamento feliz por exemplo uma angústia de uma pessoa que tem um posicionamento religioso que diz por exemplo que um suicida está irremediávelmente perdido do inferno dizer que ninguém está perdido definitivamente então que o suicídio é uma experiência dolorosa sim mas que todos serão redimidos pela misericórdia divina então a doutrina espírita é profundamente consoladora que as nossas respostas serão focadas na doutrina espírita também não nos posicionarmos de uma forma como se nós fôssemos aquelas criaturas excepcionais invulneráveis diante daquele outro que está numa posição de muita dificuldade as pessoas gostam de perguntar se você estivesse vivendo o meu problema como é que você faria não sei essa é a resposta sensata porque se a gente dizer ah eu tiro de letra isso eu vou resolver o problema diante de uma dificuldade dessa eu saberei vencer essa dificuldade nunca nos coloquemos como se fossem pessoas invulneráveis às quedas não sei eu sei sim que se eu tivesse uma dificuldade dessa a oração me fortaleceria eu procuraria um amigo para me ajudar eu procuraria o consolo de uma pessoa experiente então nivelar colocar ao lado do outro como uma pessoa comum mas uma pessoa que está disposta a ajudar então se a gente fizer essa etapa dessa maneira o que é que vai acontecer o atendido vai parar para examinar a sua experiência vai se analisar vai refletir vai explorar o seu mundo íntimo e vai perceber que ele pode tirar de dentro dele mesmo valores para superar a sua problemática tão tão dotado como está ficando fácil né gente as fases compreensão e aí vai ficando o caminho mais livre para a gente andar com segurança e não ter medo porque muitas vezes eu falo mas quem sou eu para ir ser um atendente é não ter medo é ter conhecimento estar embasado nessa problemática e se trabalhar essa é a esperança de Jesus para todos nós então se as duas fases correram normalmente e a gente vai ver que essas fases é tudo o mesmo atendimento porque as vezes a gente pensa assim que cada um vai fazer uma fase não é é o mesmo atendimento que vai corresponder ao atendimento geral então com essa fase do responder o atendido analisa e explora e ainda vamos para a terceira fase que é o personalizar é estimular é dizer que a pessoa é capaz de resolver os seus problemas se ele está passando se aquele fardo lhe foi dado ele tem capacidade de carregar e Jesus mesmo disse onde será dado fardo além da capacidade que possamos carregar e se estamos passando é porque nós temos capacidade apenas estamos fragilizados naquele momento e essa fragilização muitas vezes leva a gente a ficar incapacitado mas encontrando o braço ao nível que nos der mão nós conseguiremos nos levantar então estimulando a compreensão e da experiência renovando a informação da sua problemática para dizer a ele que ele tem capacidade de suportar e de se resolver porque isso é muito importante na vida de todos nós às vezes a gente está com aquela problemática aí chega às vezes a pessoa diz assim mas não tem essa saída e a gente é desperta que tinha uma saída que estava ali e que nós não estávamos enxergando por quê exatamente por causa da problemática quando a gente está com um problema a gente se fixa naquilo e não se abre para ver as portas de saída que existem para o caminhar então novamente a gente chama a atenção de todos nós nada há na vida de todos nós que nós não possamos resolver e que nós temos um anjo de guarda essa é outra questão que eu sempre me recordo quantas vezes nas nossas orações nós temos nos lembrados do nosso anjo de guarda vamos faça uma reflexão e eu sempre digo que a gente só vai poder avaliar a dificuldade do nosso anjo de guarda quando nós somos o anjo de guarda de alguém aí a gente vai ver o anjo então orar por ele porque ele se aproximar porque eles estão junto conosco nós é que na maioria das vezes nos afastamos dele porque nem nos lembramos então a oração faz com que ele se aproxime da gente e ele nos orienta sempre mais bem para resolver os nossos problemas é só a gente escutar um pouquinho parar na hora da dificuldade apertar fazer uma oração e dizer e agora qual é a minha saída meditar para receber a resposta então ajudando ele o atendido na percepção do que deixou de ser feito a oração devia ser um ato comum na nossa vida e você tem utilizado uma pergunta que a gente faz assim então por falta da oração é quem chegou é esse estágio que você se encontra é o caminho inicial para que possamos caminhar com segurança orar encorajar as criaturas para que ele possa mudar e esse encorajamento passa exatamente por esse levantamento às vezes caído a gente conta sem força mas se encontra um braço também fica muito mais fácil para que nós possamos erguer e caminhar com segurança nenhum de nós que estamos atualmente encarnados está livre de passar por as maiores dificuldades que nós mesmo fomos os causadores ontem hoje a gente imagina assim que crueldade quando crucificaram Jesus e que trocaram ele como afetor será que nós não estávamos lá também naquela época gritando crucificam será que não está com ele naquelas atrocidades do circo será que nós também não estávamos lá para o livro as feras que estavam destruindo os cristãos me recordo quando de volta chegou da sua primeira viagem à Itália e ele disse que sentado lá nas linhas do circo teve um um desdobramento e voltou à época daquela daqueles grandes festivais e disse que identificou muitos representadores do centro espírita caminhando da redenção que naquela época estavam lá nas Assembleias então disse todos nós deveríamos ter passado por essas coisas então hoje nós temos nossas dificuldades e essa dificuldade é exatamente para que nós nos revertemos e essa possibilidade de estar na doutrina espírita que nos encoraja nós estamos ali como atendentes encorajando aqueles atendidos mas a doutrina espírita nos encoraja encoraja a todos nós para nos dar força para sair dessas dificuldades e caminhar com segurança que estamos fadados a felicidade eterna então o atendendo assume-se de que ele é capaz ele tem possibilidade e aí vamos a quarta fase ponemos as fases para ficar registrado na nossa memória esse caminhar que devemos fazer para a construção de uma relação de ajuda no atendimento fraterno atender com urbanidade com amizade contentemente responder com bondade muitas pessoas precisam nesses momentos dificultosos de uma palavra alentadura de boânimo que muitas vezes nós esquecemos de colocar como uma forma de levar a pessoa a personalizar a sua capacidade de enfrentar problemas na fase da vida o espiritismo nos diz substituindo a ideia que aqui tradicionalmente ainda existe hoje de que há três passos importantíssimos para nós repararmos os nossos erros primeiro o arrependimento honesto eu estou errado eu sei que devo no futuro me preservar de repetir esse erro depois saber que todo erro precisa de uma reeducação é aquilo que a doutrina nos ensina a expiação que não é uma punição não é um castigo mas que é uma necessidade de nós passarmos pelo rescate para inclusive diluir essa energia que nós fixamos no nosso perispírito principalmente como consciência de culpa e é necessário que no atendimento fraterno nós tenhamos essa iniciativa de personalizar com fraternidade para que a pessoa realmente não se sinta em uma situação desfavorável para superar as suas próprias deficiências depois o orientar o atendente sugere soluções possíveis com muita descrição para que não fique patenteado uma opinião que vai prevalecer na própria vontade do atendido ter o cuidado de apresentar os recursos que o centro espírita pode lhe oferecer inclusive outras portas fora do centro espírita que também pode ser alavancada para que oriente a pessoa nós temos uma série de atividades fora do centro espírita os apólogos anônimos temos inclusive atendimentos psicológicos dentro da comunidade não devemos nunca nos afastarmos das ciências humanas há uma atitude às vezes de alguns espíritas que ficam de uma forma injustificável preservando de recorrer os recursos das ciências humanas nunca devemos realmente manter uma atitude dessa natureza sugeriria a pessoa a buscar o especialista na área da psiquiatria na área da psicologia na área da psicanálise para que a pessoa realmente tenha a iniciativa de buscar esse auxílio porque em muitos casos é indispensável que haja essa conotação de ajuda entre as ciências humanas e a ciência espírita portanto valorizar as atitudes do atendido nos seus projetos de vida que muito pode auxiliar a pessoa fazendo com que ela apresente congitações para a solução libertadora da sua problemática nunca dizer a pessoa você é médio precisa desenvolver de maneira nenhuma houve uma época no movimento espírita dos pseudos identificadores de médio vital ou pessoas que dizem olhando para o outro você tem cinco obsessores tenha cuidado e às vezes essas pessoas vão para o atendimento fraterno do centro espírita com essas falsas ideias o que deve o atendente dizer o senhor não está vendo a senhora não está vendo que eu estou obsidiado não não estou ouvindo nada se você acha que está obsidiado é o momento de você se desobsidiar eu vou lhe orientar para que você faça isso no centro espírita porque criou-se uma ideia falsa que a desobsessão só é feita nas reuniões mediúnicas especializadas de jeito nenhum nós temos um seminário mostrando isso o centro espírita e a desobsessão é necessário uma série de providências na casa espírita para que a desobsessão aconteça não somente dentro da reunião mediúnica mas em todas as atividades doutrinárias que são desobsessivas inclusive o atendimento fraterno que é uma desobsessão lúcida portanto às vezes acontece muito as pessoas encontrarem informações de outros centros espírita a respeito desse assunto não devemos buscar identificar a origem da orientação a finalidade do atendimento fraterno no centro espírita é orientar a pessoa doutrinariamente para que ela no momento adevido ela se decida que ela se movimente porque senão nós estávamos estimulando a inércia moral da criatura humana desta forma atender com humanidade responder com bondade personalizar com fraternidade e ajudar o indivíduo a valorizar as suas próprias capacidades leva sem sombra de dúvida a que ele mesmo o atendido se diverte do problema que é na realidade uma circunstância de todos nós na face da terra estamos perfeitamente conhecedores de que os nossos problemas trazidos para o atendimento fraterno 95% são problemas existenciais problemas do espírito encarnado que nessa vida atual vão se deparar com seus hábitos nocivos que ele adotou em vidas passadas e que agora eles continuam com as mesmas atitudes é preciso que haja uma mudança de atitude uma renovação na arte de viver para que o indivíduo realmente ele mesmo suba degrau a degrau o processo da sua ascensão moral espiritual é isso que o espiritismo nos seus postulados nos ensina daí o atendimento fraterno é uma área importantíssima na casa espírita vamos nos unir nessa ideia de levar adiante essa tarefa em um trabalho solidário que deve acontecer nas próprias equipes onde as pessoas vão mutualmente aprender a ajudar-se para que possam ajudar aqueles que buscam nas múltiplas situações dificultosas que é o processo natural da nossa evolução está aí encerrado o nosso seminário para que saímos daqui com o inciso de profundas reflexões durante o nosso processo reencarnatório na face da vida de profundas Aplausos Aplausos